Olha, a violência não para. O homem que saiu da penitenciária recentemente foi assassinado com vários tiros no conjunto o Padre Pedro no bairro Santa Maria na noite de sábado. Acompanhe. O bairro Santa Maria volta a ser palco de mais uma execução. Execução que aconteceu no último sábado à noite. A vítima, um homem identificado como Everton Ferreira dos Santos, tinha 35 anos de idade. Mas aqui no bairro ele era conhecido como Rato. Rato estava preso. Saiu da cadeia há cerca de um mês e voltou para o bairro de origem. Mas aqui ele estava muito distante dos amigos de outrora. E por isso mesmo deve ter criado algum clima de inveja, de revolta. Não se sabe absolutamente o que foi. A polícia é quem vai saber. Mas ele, no sábado à noite, transitava aqui, entre as ruas 31 e 32, quando foi assassinado com vários tiros de revólver. Elementos que a polícia até o momento não identificou. Executaram este homem. Vejam só este monte aqui de areia. O pessoal colocou em cima do sangue do rato. Everton, como era o nome dele. A polícia foi acionada no momento. O SAMU constatou o óbito. A polícia técnica esteve no local. E o DHPP, a partir daquele momento, começou a investigar. E as investigações continuam. Algumas pessoas, inclusive, já serão ouvidas hoje a respeito deste crime que aconteceu no sábado à noite, aqui no bairro Santa Maria. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Lucas. Saiu da penitenciária, coronel, já com prazo de validade, né? Lucas, a gente tem que ter uma atenção especial à região do Santa Maria, tá? Eu tenho certeza absoluta que a nova equipe que está assumindo a questão operacional da Polícia Militar vai dar a resposta. Logicamente, se tiver os meios necessários para realizar a atividade de policiamento ostensivo. Precisa-se aumentar a capacidade operacional. Como é que se aumenta a capacidade? Com mais viaturas na rua, né? Porque a capacidade intelectual e profissional, não tenho a menor dúvida, que são os melhores oficiais que estão à frente para realizar essas atividades. O que falta é estrutura. É isso que falta.